A bola sai lateral, setor direito de ataque para Camboriú. 1 a 0 para o Leão do Vale, fazendo festa à torcida. A fúria do Leão presente aqui na toca do Leão, torcendo bastante. Muito contente, olha Joaçaba, vai chegando mais uma vez. A bola atrás com o Everson, invadiu, vai bater, ficou no chão, pediu o pênalti o Gislandeu. O Gislandeu, o Everson reclama. Agora se fosse realmente simulação, tinha que dar cartão para o Everson. Ou dar pênalti, nenhuma das duas opções o árbitro escolheu, deu apenas sequência de jogada. Olha o Everson, foi para cima, foi derrubado e foi pisado. Jogador Júnior, pisou no Everson, fica sentindo bastante o jogador do Joaçaba. O Everson, camisa número 8, fica no chão, vai ser atendido ali pelo Tatá. Fora do gramado, na cobrança o Dinho, levantou, olha só, chega a zaga, tira de cabeça. Jogo dramático nesse segundo tempo de partida, Joaçaba vencendo por 1 a 0, foi para cima. Tentou invadir ali com velocidade e dentro da área chega a marcação e tira. Agora tentou sair jogando a equipe de Camboriú, o Henry, olha só. O Henry fez a proteção, não quis deixar pegar a bola, expulso. Um expulso para cada lado. Vão para o chuveiro mais cedo o Henry e também o Sérgio. Dois jogadores expulsos em um lance. O Henry fez a proteção, o jogador Sérgio se irritou, se empurraram e um de cada lado fora do gramado. Vão para o chuveiro mais cedo, um expulso para cada lado, dois cartões vermelhos num único lance, marcando o giz da partida. Olha a bola com o Camboriú, vai tocando aqui no setor defensivo. Vai trabalhando a bola aqui na zaga, vai tentando ir para o ataque. Camboriú vai tentando descontar. Vai conduzindo a bola, colocando a frente, chega a marcação, tenta tirar o Dinho. Sempre incansável o Dinho, muito bem na partida. Um dos melhores jogadores do jogo. Mais uma vez, falhou a zaga do Joaçaba. Vai ficando lá Camboriú. Pode tentar a batida de fora da área, largou de lado, vai chegando, olha só. O Júnior para o Barabá, tentou colocar na área. A bola parte na marcação e tira a zaga. Vai sobrando aqui para o Fabinho. Entrou agora há pouco o Fabinho, pode largar, tem o Dudu. Vai conduzindo, olha o Fabinho, largou para o Dudu, dentro da área, pode bater. Dudu invadiu, vai bater de canhota, gol! Gol! Do Jaque! Dudu é o pé que balança a rede. Um presentaço do Fabinho. Recebeu cara a cara com o gol e não desperdiçou. De perda esquerda, o goleiro quase pegou. Falhou o goleirão Gabriel. Mas Dudu aumenta o marcador para o Jaque. 2 a 0 para o Leão do Vale. 45 minutos do segundo tempo, garantindo ainda mais a vitória nesta segunda rodada do Campeonato Catarinense. Camboriú quer descontar, vai para cima, finalzinho de partida. Vai conduzindo a bola aqui a equipe de Camboriú. Setor direito de ataque. Conduzindo lá o jogador Júnior. Carrega a bola, fica na frente lá a marcação do jogador que é o Alexandre. Colocou na área, chega lá de cabeça, tira a zaga. A torcida faz a festa no Oscar Rodrigues da Nova. Torcedor do Leão do Vale, feliz da vida. Vencendo por 2 a 0. Partida importante, vitória importante para a equipe do Jaque. Vai chegando Camboriú. Sempre no setor direito. A bola com o Júnior. Chega a marcação do Alexandre. Para em frente dele, foi para cima, passou pelo Alexandre. Vai cruzar, invadiu na área, tentou o cruzamento. Pega na marcação, a bola vai para fora. Agora, escanteio, pode ser o último lance do jogo. Finalzinho de partida aqui no Danova. Escanteio para a equipe de Camboriú. Vai ter levantamento na área, se preocupa lá o goleiro Everson. Tem que marcar. Está passando o jogador aqui livre, livre. É o Jadson. Vai pintando mais um cartão ali para a equipe do Jaque. Na cobrança do escanteio. Desviou, bola para trás, olha só, defendeu, largou. Gol. De Camboriú. Jadson. A zaga deixou passar o Jadson, eu avisei. Estava por trás da marcação sozinho. A bola desviada, o goleiro Maurício também soltou. Estava com ela nas mãos e soltou nos pés do Jadson, que não perdoou. Descontando aqui, no Danova. Dois para o Jaque. Um para Camboriú. A torcida faz uma vaia ali quando foi comemorar a equipe de Camboriú. Joaçaba está vencendo. Tem que segurar esse placar. Vitória importante. Vai tocando bola por ali a equipe de Camboriú. Colocou à frente. Tira de qualquer maneira a zaga do Joaçaba. Mais uma vez chegando lá o Fabinho. Camboriú vai tocando no setor defensivo. Coloca a bola à frente. Vai tentando agora, a qualquer custo, empatar essa partida. Na marcação, bem ali o índio. Conseguiu o toque para trás. Chega a marcação, tira. Coloca a bola para fora. Finalzinho de partida. Finalzinho de partida. Dois a um para o Jaque. Fez a cobrança rápida ali na cobrança do lateral. A equipe de Camboriú. Mais uma vez o índio afasta. A bola para ali na poça de água. Vai ficando com o Fabinho. Tentou chutar em cima do marcador. Esperto o Fabinho. A bola não saiu. Voltou para ele. Fabinho com a bola. Vai conduzindo. Chega ali a marcação. Inversão de jogada. Joaçaba tenta marcar. Camboriú tenta pressionar e tentar chegar ao segundo gol. Chega a marcação. A bola sai. Lateral para Camboriú. Tem pressa. Momento dramático. Joaçaba tentando segurar esse placar aí que é muito importante. Olha, tentou sair ali o Dinho. Foi puxado pela camisa e pintou cartão. Mais um cartão distribuindo muitos cartões. Ali foi para o Marabá. Marabá recebeu o cartão amarelo nesse finalzinho de partida. Olha Camboriú. Vai tentar. Última tentativa nesse finalzinho de partida. A bola vai sobrando aqui no setor defensivo. Mais uma vez ainda. O zagueirão da equipe de Camboriú. O pernão está conduzindo no momento em que levanta o braço. Termina o jogo aqui no Danova. Joaçaba Atlético Clube vence a primeira realizada à noite. Dois a um para o Leão do Vale. E a torcida faz a festa. A torcida comemora vitória importante para o Jaque. Final de semana. Um outro adversário difícil. Final de semana tem Imbituba fora de casa. Parabéns ao Leão do Vale. Vencendo. Não jogou muito bem. Mas conseguiu uma vitória. Três pontos importantes. Obrigado a você pela audiência. TV Cidade. Aqui você se vê. Obrigado.